Esse final de semana eu estive em um evento aqui na cidade de Morro Agudo, num evento muito grande chamado Glorifica Brasil. Tiveram vários cantores ali, gospel, vários pregadores, mas algumas pessoas que foram no evento estavam comentando comigo a arrogância, a atitude de alguns levitas, de algumas pessoas porque Deus deu a eles nome, soprou o nome deles entre o povo. Essas pessoas se acham acima da média, se acham acima da igreja. Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz, pastor Olavo Amaral. É com muita alegria e satisfação que eu te recebo aqui no meu canal e estou te trazendo mais um conteúdo para que você possa deixar a sua opinião, o seu comentário, que é muito importante para o canal. Mas antes de eu estar falando daquilo e mostrando o que o pastor Marco Feliciano manda o recado e sem medo para alguns cantores evangélicos, não generalizando, mas alguns, eu quero que você deixe o teu jóia, o seu like, o seu comentário, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo está sendo bom e ele manda para mais pessoas e também o nome do Senhor é glorificado e vai fortalecendo o nosso canal. Deus abençoe. Desde já, você que já deixou o teu like aí, já meteu o dedão aí no sininho, eu quero te trazer aqui algo que o pastor Marco Feliciano, com toda autoridade, ousadia, eu vejo assim, ele mandou um recado para alguns, não todos, não podemos generalizar, mas alguns levitas da casa do Senhor que um tempo não era nada e depois o Senhor pela sua infinita misericórdia, pelos louvores que o Senhor entrega para as pessoas, essas pessoas vão se engrandecendo, ficando soberbas e o pastor Marco Feliciano, ele dá um recado e sem medo, preste bem atenção o que o pastor Marco Feliciano deixou claro o recado dado para alguns levitas. Hoje eu saí aqui agora de casa, estava dando uma voltinha aqui, fui almoçar com o meu pessoal, passei pelo espelho e vi a camiseta que eu estava vestindo aqui. Sabe o que eu me lembrei? Me lembrei do filme do Homem-Aranha. Eu me lembro que numa das cenas mais interessantes do filme, a tia do Peter Parker diz assim para ele, com um grande poder, vem uma grande responsabilidade. E eu me lembrei do que disse Jesus, o Senhor Jesus em Lucas 10, 48, ele disse assim para todos os seus discípulos, a quem muito é dado, mais será cobrado. Ou seja, quem recebe uma incumbência, quem recebe um talento, quem recebe um dom, quem recebe uma chamada, uma vocação divina, ele terá que prestar contas diante do Senhor. Falo isso porque nós vemos uma época muito difícil. Esse final de semana eu estive em um evento aqui na cidade de Morro Agudo, num evento muito grande chamado Glorifica Brasil. Tiveram vários cantores ali, gospel, vários pregadores, mas algumas pessoas que foram no evento estavam comentando comigo a arrogância, a atitude de alguns levitas, de algumas pessoas porque Deus deu a eles nome, soprou o nome deles entre o povo. Essas pessoas se acham acima da média, se acham acima da igreja, se acham acima daquelas pessoas que oram por eles para que Deus os sustente e que compram a sua música via Spotify, alguns ainda vendem CDs, né? Mas eu fico imaginando que essas mesmas pessoas, algum tempo atrás, quando eram ilustres e desconhecidos, ficavam implorando a agenda, ficavam implorando para que as pessoas abrissem as portas, ficavam correndo atrás de pessoas para tirarem foto. E de repente Deus as exalta, de repente Deus faz com que os seus louvores sejam cantados por todo o país, por todo o mundo, e agora essas mesmas pessoas fogem do povo. Mal tiram uma foto com as pessoas e quando tiram, tiram uma foto ainda com o coração fechado, né? Como diz a minha família, com aquela cara de paisagem. A essas pessoas eu queria que entendessem e observassem que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Algum tempo atrás nós tivemos muitos cantores e pregadores que agiam dessa forma, que agiam achando que podiam pisar, pisotear em cima de pessoas mais simples, mais humildes. Maldito é o ser humano que se estriba em cima de um dom que ele tem para achar que é melhor do que o outro. Porque como eu disse, é só um dom e dom é uma dádiva. Melhor do que ter o dom é ter o doador. Do que adianta ter carisma e não ter caráter? O carisma vem pelo talento. O caráter está dentro da pessoa. A humildade é que abre as portas. A minha Bíblia Sagrada diz assim, aquele que se humilha será exaltado. E aquele que é exaltado será abatido, né? Então eu quero dizer a essas pessoas, com um grande talento vem uma grande responsabilidade. No mundo existem os bezerros de ouro, os artistas, mas na igreja não. A igreja não tem artistas. A igreja tem levitas, adoradores, pastores, pregadores. E a esses a quem muito é dado, muito será cobrado. A você que é uma estrelinha de Jesus, uma artistinha aí, gospel, aproveite os seus momentos, tá? Porque não deve durar muito tempo. Porque aqueles que acham que são melhores do que os outros por causa de um talento, esses estão fadados ao fracasso. Eu sempre prego para os meus amigos, para as igrejas, que chegar não é difícil. Difícil é se manter. Conquistar algo não é difícil. Difícil é você manter aquilo. Portanto, gente, mais humildade, tá? Abaixe a bola. Você que é levita, você que é pregador, você que é pastor de uma grande igreja, você não é Deus. Muito bem, meu irmão, minha irmã, você que viu esse vídeo aí, o comentário, né? O ponto de vista do pastor Marco Feliciano. Eu gostaria agora que você deixasse aqui, respeitando uns aos outros aqui, nos comentários, o que você acha também sobre alguns cantores que você tem visto aí na sua igreja, ou na sua cidade, ou até mesmo aí no meio gospel, né? No nosso meio evangélico, o que você tem visto aí a atitude de alguns que todavia outra hora viviam no anonimato e agora, pela misericórdia de Deus, Deus levantou os seus nomes por devido às letras que o Senhor entrega para que cada um venha louvando o nome do Senhor, que é o nome do Senhor que tem que ser glorificado, digno e toda a honra e toda a glória. Eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, respeitando uns aos outros, e desde já eu agradeço você que ficou conosco até agora e não esqueça de deixar o teu like, deixar o teu jóia que é muito importante para o canal e se você não me segue, me siga lá no Instagram Olavo Amaral, tá bom? Até a próxima mensagem, o próximo conteúdo, a próxima live, enfim, que Deus abençoe a vida de todos. Deixe aqui o seu comentário, o que você acha deste recado que o Marco Feliciano deixa aqui para alguns levitas. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.